Salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo e futebol e regatas. E temos muitos conteúdos, tá? Muitas coisas aí pra falar sobre barca, sobre mudança para 2024, sobre comando. Esse é um vídeo que eu quero fazer mais tarde com vocês de uma maneira mais abrangente, importante, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos pra cima, temos muitas coisas aí importantes pra gente trocar uma ideia, tá? Mas nesse momento, além da situação da barca, a possibilidade de saída de jogadores, como o Thiago Nunes vai estar reformulando essa situação do elenco, eu quero falar aqui com vocês sobre Santos, goleiro do Flamengo, tá legal? O goleiro do Botafogo pode estar buscando contratar para ser um dos arqueiros do Botafogo em 2024, tá legal? Primeiro de tudo, vou pedir aquela manobra pra vocês se inscreverem no canal. Segundo, votem em mim no prêmio TikTok Awards. Eu tô concorrendo à categoria esporte mais uma vez, né? É a terceira vez que eu sou indicado pra essa premiação na categoria esporte de TikTok. Vou colocar o link aqui na descrição pra vocês poderem votar em mim, né? Com passo a passo. É só clicar lá na categoria medalha de ouro e votar quantas vezes quiser. Tô concorrendo com férias máximas, né, cara? Com feras absurdas como o Fred dos Impedidos, o Kazé, enfim. E o outro ponto, cara, é muito importante. Rodada de Campeonato Brasileiro sendo definida, Premier League, melhor momento pra você palpitar na KTO. Utilize o código BROWNIE pra ter 20% de bônus em freebet e você vai poder ali palpitar, né? Tem algumas promoções interessantes, né? Quem vai ser, né? Como é que vai ficar a conjuntura ali do G6 da Libertadores, quem vai pra Sul-Americana, quem serão os rebaixados. Esse aí já tá rolando uns estudos diferentes pra você palpitar legal. KTO é segura, rápida, eficiente e muito divertida. O link vai tá aqui na descrição. Valeu? Negócio é o seguinte, rapaziada. Agora, deixa eu, inclusive, né, mais um adendo sobre a KTO, você ganha freebet se você fizer um palpite na NBA essa semana. Já publiquei nas minhas redes sociais, o link tá aqui, ó. Só pra você conferir e utilizar o código BROWNIE também. Valeu? Bom, rapaziada, a parada é a seguinte, o Botafogo já começa a olhar pro mercado visando a temporada que vem. Inclusive, há uma boa chance, uma boa probabilidade, infelizmente, é a realidade na qual a gente se encontra, do Botafogo jogar a pré-Libertadores. Do Botafogo não ir de maneira direta para a Copa Libertadores da América do ano que vem. O Botafogo precisaria ganhar do Internacional e torcer aí pelo tropeço de uma dessas três equipes. ou do Grêmio contra o Fluminense, ou do Flamengo contra o São Paulo, ou do Galo contra o Bahia. Tá legal? Eu acho que o mais difícil disso tudo é o Botafogo ganhar um jogo, tá? Mas, enfim. Falando um pouquinho sobre reformulação, e lembrando que ao longo dos próximos dias a gente vai fazer novos vídeos aí, vai ser uma penca de conteúdo, tá bom, rapaziada? O Botafogo já tá buscando alternativas para o gol, e uma dessas possibilidades, de acordo com o Globo Esporte, é a contratação do goleiro Santos, que hoje está no Flamengo. Foi muito bem no Atlético Paranaense, inclusive vencedor com o Thiago Nunes, lá em 2019. Santos foi campeão da Copa Sul-Americana como goleiro principal, da Copa do Brasil de 2019, como goleiro principal. Em 2018, se eu não me engano, ele era o goleiro... Eu acho que também, ele também era o goleiro em 2018. Agora não me lembro se ele era o goleiro titular ou reserva. Enfim. Mas, a situação é que o Santos, ele também foi o goleiro titular do Atlético Paranaense na Sul-Americana de 2021, e aí ele se transfere para o Flamengo. Depois de se destacar absurdamente na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, ele se transfere para o Flamengo. Em 2022, ele demora um pouquinho em ganhar posição. Quando ele ganha, ele vai muito bem para a conquista dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores do Flamengo de 2022, inclusive com defesas importantíssimas nas duas finais, principalmente contra o Atlético Paranaense, seu ex-clube em Guayaquil no ano passado. E esse ano, de fato, ele vem de uma temporada bem abaixo. Eu acho que foi a pior temporada da carreira do Santos, que é um goleiro revelado há pouco tempo, um goleiro que foi progredindo, chegou a pegar a seleção brasileira em alguns momentos, tanto agarrando pelo Flamengo quanto agarrando pelo Atlético Paranaense. E o Santos, ele acabou decaindo muito. Foi realmente muito mal nessa temporada, tanto é que em um determinado momento, ele acabou perdendo a vaga e virou a terceira opção no gol do Flamengo. Primeiro, ele perdeu a vaga para o goleiro Matheus Cunha, revelado nas categorias de base do Flamengo. E depois, quem assumiu a titularidade do gol do Flamengo na reta final do ano foi o Rossi, argentino ex-Boca Juniors. E assim, eu fico um pouco em cima do muro. Num primeiro momento, eu não curti tanto a ideia, porque acho que é um goleiro que ele não está bem. Mas aí, quando a gente fala que ele não está bem, ah, mas é uma fase, mas ele está mal demais, cara. Quem acompanhou aí, o primeiro semestre do Flamengo e tudo mais, viu que o Santos está uma parada inacreditável. Não sei como é que ele está hoje, tanto é que o Flamengo já pensa em liberá-lo gratuitamente. Não tem a menor possibilidade, talvez, de ele ter espaço de novo no Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é melhor você ter um cara que ele está acostumado com protagonismo, é um cara que ele está acostumado a vencer coisas, é um cara que ele está acostumado a buscar coisas grandes na carreira, do que você pegar um goleiro que ele está em ascensão e ele não está acostumado com esse tipo de pressão. Pode ser um trauma da minha cabeça? Pode, mas penso no Lucas Ferre. O Lucas Ferre teve um ano e meio fenomenais pelo Botafogo, tirando o momento mais decisivo do campeonato, em que ele falhou bruscamente. O Lucas Ferre foi um dos vilões daquela fatídica partida tenebrosa, aquele pesadelo contra o Palmeiras. E em outras ocasiões também. Então, assim, eu não sei até que ponto seria muito importante o Botafogo buscar um goleiro que tenha currículo, que tenha casca, e seja um goleiro vitorioso em momentos decisivos, sabe? Essa é a minha opinião e eu queria saber a opinião de vocês. Tá legal? Mas, reitero, acho que, avaliando que foi a temporada do Santos em 2023, eu, sinceramente, buscaria mais alternativas no mercado, porque acho que, se for para contratar um goleiro, que ele vai ter um salário mais alto, para, no fim das contas, o Gatito pegar a titularidade, eu acho que é mais viável o Botafogo pesquisar com mais calma. Enfim, quero saber a opinião de vocês. E lembrando, rapaziada, não saiam daqui. Eu estou gravando esse vídeo por volta de umas 4h30 da tarde dessa segunda-feira. A gente ainda vai ter vídeo sobre Diplácido, possível barca para 2024. A gente ainda vai ter vídeo sobre planejamento para 2024, quais são as projeções, tanto do John Texer quanto do Thiago Nunes. A gente vai falar aqui sobre mazuco e hierarquia, como é que é definida a organização, e quem manda no departamento de futebol do Botafogo, que é algo muito mal definido desde o ano passado, e eu acho que foi um dos fatores fundamentais para a gente ter a derrocada que a gente teve, embora, óbvio, a responsabilidade maior seja dos jogadores do Botafogo. Tá legal? E vamos para cima. Bom, se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Até a próxima. E fui. 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 Obrigado.